Música Quem vê essa cidade próspera, não imagina a história que existe por trás. Com 376 mil habitantes e é a segunda em geração de riqueza, com PIB anual de 14 bilhões de reais. Tudo começou no início do século XVIII, quando ela era apenas um ponto de encontro de viajantes. As antigas cidades de Goiás eram cidades mineradoras, então você tinha extração de minério. E as cidades, os locais onde tinha produção agrícola, elas não tinham um povoamento. Anápolis era um ponto de tropeiros. Aqui se reuniam viajantes, pessoas que vinham das cidades históricas, se encontravam aqui. Faziam de Anápolis um ponto de convergência. Música Só em 1907, Anápolis alcançou o status de cidade. Desde então, viveu vários ciclos de desenvolvimento. O primeiro deles foi a chegada da Estrada de Ferro nos anos 1930. Com ela, a cidade estava interligada aos principais centros comerciais do país. Foi nessa época que a cidade recebeu milhares de imigrantes árabes, italianos e japoneses, que viram por aqui oportunidades de crescimento. Música Na época, década de 30, a ferrovia terminava em Anápolis. Portanto, as terras aqui eram consideradas baratas. E o pouco de recurso, o pouco de dinheiro que eles conseguiram guardar no seu trabalho, na sua labuta diária, eles vieram aqui e compraram terras aqui na região de Anápolis. Outro grande ciclo de desenvolvimento teve início em 1956, quando o presidente Juscelino Kubitschek veio até aqui para assinar um documento dentro daquela casa. Era o documento que iniciava as obras de construção da nova capital Brasília. Isso ampliou e muito a capacidade de Anápolis como fornecedora de materiais e alimentos e trouxe muita riqueza e prosperidade para os comerciantes da região. Os últimos marcos de desenvolvimento foram a criação do Distrito Agroindustrial, hoje com centenas de indústrias, e a instalação da Base Aérea Militar. Os dois na década de 70. Legenda Adriana Zanotto